O trabalho desses caras aí, diplomatas, todos esses caras que trabalham nessas relações internacionais aí, deve estar muito mais difícil agora, né cara? Com o nosso presidente que de vez em quando solta umas palavras aí rudes até sobre outras nações, outros povos e tal. É, o Brasil era um dos poucos países no mundo que tinha relações amigáveis com todos, basicamente. Isso realmente foi um das grandes conquistas da diplomacia brasileira. O Brasil conseguiu resolver seus conflitos fronteiriços de maneira pacífica. Só com o Paraguai teve um confronto, mas com todos os outros foi por meio de abritragem, e que é raríssimo. Quando você olha, por exemplo, a Alemanha, todas as fronteiras da Alemanha foram definidas por meio de guerra, conquistas, etc. Então o Brasil é muito atípico nesse sentido, um grande país com um poder militar muito pequeno. Vocês sabem onde vai a boa parte do orçamento militar. Trator ou picanha? Ou leite condensado. Não, mas é pensões, salário, etc. Ou seja, não tem um grande poder militar e, portanto, não ameaça também seus vizinhos. O Brasil conseguiu algo que poucos países conseguem. É um grande país rodeado por países pequenos e ninguém tem medo do Brasil invadir esses países, que não é nada trivial. Os países têm medo da China, os vizinhos da Índia se preocupam com a Índia, o Paquistão tem medo da Índia. Por mais de mil anos, os vizinhos da Alemanha se preocuparam com a possibilidade de unificação alemã e os ingleses e franceses só toparam a unificação em 90 se a Alemanha topasse abrir mão da sua moeda. Foi naquele momento que eles iam, tudo bem, porque eles tinham medo de uma Alemanha grande com uma moeda forte que pudesse controlar o resto. O Brasil sempre deu um jeito. Agora, com o Bolsonaro, esse soft power brasileiro, realmente, dessa forma, não existe mais porque... Não existe mais, é forte, hein, professor? Eu acho que pode... Não, nesse momento, né? Não existe com ele, né? Ele não tem esse poder. Claro, me parece assim, que esse governo utilizou a política externa para, muitas vezes, mobilizar grupos internos. Então, por exemplo, atacar o Macron... Para fortalecer a própria base. É, então, muitas vezes, eu acho que houve, por exemplo, um confronto, não assim, uma ameaça contra a Argentina, mas chamar o candidato à presidência na Argentina que estava vencendo de ladrão, de esquerda, não sei o quê. Do ponto de vista racional, isso não faz muito sentido. Isso faz muito sentido para mobilizar a base no Brasil, que não gosta da Cristina Kirchner. Faz muito sentido ser o candidato, mas não se você é o presidente. É, porque agora você tem uma situação complicada com a Argentina, com os Estados Unidos, com a China, com boa parte da Europa. Eu acho que o Brasil mantém uma relação funcional com os países BRICS, mas, de certa maneira, também, na grande questão que dominará o debate internacional nos próximos anos, que é a mudança climática, o Brasil é visto como uma potência negocionista. Agora, é verdade, há uma percepção de que o Brasil é maior que o Bolsonaro, por exemplo, ou seja, com quem o John Kerry, que é a pessoa responsável para assuntos climáticos, se encontrou quando esteve aqui. Mentira, ele teve essas reuniões online, mas ele se encontrou com todos os governadores, porque sabe que tem gente preocupada com o assunto climático. Mas, digo, esse goodwill, o governo brasileiro hoje é um país, é bastante isolado. Eu diria mais isolado hoje do que durante a ditadura militar. Caralho! O presidente americano dificilmente receberia hoje o Bolsonaro na Casa Branca e todos os presidentes brasileiros durante a ditadura visitavam Washington. Eu entendo, mas aí quando você fala isso, eu acho que talvez não seja, não quero defender o Bolsonaro aqui, mas eu acho que talvez seja 100% culpa do Bolsonaro e mais culpa do ambiente polarizado que a gente vive hoje das mídias sociais. Tipo, o Bolsonaro, ele viralizou tanto como um cara, o bad guy no mundo todo, nas mídias sociais, que isso impossibilitou o Biden de receber ele. Porque o Biden recebe vários caras da Anábia Saudita que são ditadores, tá ligado? Mas veja, o presidente brasileiro tem à disposição um dos melhores ministérios de relações exteriores do mundo, que é o Itamaraty, que tem mais de 1.500 pessoas altamente treinadas para blindar o país. É um escudo. E durante a ditadura militar, quando havia um debate na Unicidade de Oxford sobre abuso de direitos humanos no Brasil, havia sempre o diplomata e dizia, peraí, eu queria dizer uma coisa, não é bem assim, não é bem assim. Defendendo, por exemplo, evitando que o Brasil seja voto vencido na ONU, mantendo laços, explicando por que o Brasil continua sendo um aliado importante. Mas o que o Bolsonaro fez? Colocou uma pessoa como chanceler que, em vez de ser escudo, acabou ampliando e radicalizando esse discurso. Então, o Ernesto foi uma pessoa, vamos dizer, mais ligada a teorias de conspiração, etc., que ele muito bem poderia ter colocado em outro ministério. Mas colocar uma pessoa, vamos dizer, que consegue baixar a temperatura no Itamaraty, mas isso acabou não acontecendo. Então, o país ficou muito desprotegido durante esse tempo. O que explica um pouco porque, hoje, nenhum chefe de Estado na Europa, com excepção da Hungria e da Polônia, topariam apertar a mão do Bolsonaro em uma relação bilateral. Caralho, que bosta! É, porque virou tóxico. Então, se você quer falar uma coisa não polêmica sobre errir, vamos supor que você é um candidato a algo na França, e você não entende nada de errir. E você quer falar algo que é seguro de se falar. Então, se fala mal Bolsonaro. Porque ninguém vai dizer, não, mas o Bolsonaro... Então, criou-se um consenso que, obviamente, de certa maneira, eu concordo com você, não é inteiramente justo. Mas é culpa, sim, do governo, porque poderia... Não, era possível tomar medidas. Porque, sim, o Macron se encontra com ditadores do Oriente Médio e ninguém... Assim, algumas pessoas criticam, mas... Mas ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém se liga. É, então... É que Bolsonaro, a comunicação do Bolsonaro é a pior comunicação do presidente da história da humanidade, eu acho. Eu acho que essa caricatura, essa pessoa tóxica, que, enfim, não se importa, que não se importa com o próprio isolamento, isso faz parte da estratégia interna. Isso mobiliza os seus seguidores. Alimenta a base. É, para dizer, olha, a gente não está na mão dos chineses, a gente não está na mão agora dos globalistas que tomaram conta da Casa Branca e fraudaram a eleição. Então, ele falou para o assessor do Joe Biden que ele acha que as eleições nos Estados Unidos foram fraudadas. O que ele estava basicamente dizendo, eu acho que você faz parte de um governo ilegítimo. Ele não entende a ramificação disso. Eu acho que ele nem se ligou que ele falou isso, né, cara? É, mas, digo, pode até dar certo, porque se o Bolsonaro topar, por exemplo, excluir a Huawei da China na hora de construir a rede 5G, o que acho que não vai acontecer, aí, sim, se poderia até manter uma aliança com os Estados Unidos. Mas o Brasil é tão dependente da China que essa aliança, do ponto de vista americano, não vai dar certo. Então, sobretudo, a ala mais esquerda do Partido Democrata odeia o Bolsonaro. E isso, obviamente, tem um impacto também na política interna, porque para um investidor é um país um pouco mais complicado, pode haver boicote de produto brasileiro, até de produto que nada tem a ver com a Amazônia. Então, hoje em dia, se hoje, empresas brasileiras que vendem para mercados europeus estão... Não tem mais aquela bandeira brasileira na... Não a visão mais. No país de todos, né? Porque 10 anos atrás, você ser uma empresa brasileira era uma vantagem, né, que aumentava a sua visibilidade. Era uma coisa que você iria mostrar, né? Você colocava a bandeira no seu produto. Aí agora tu deixa passar batido. Hoje é um pouco... É porque... Não porque as pessoas não gostam do Brasil, mas as pessoas estão dizendo, será que esse produto tem algo a ver com a destruição da Amazônia? E eu tenho conversado com representantes de empresas que não tem nada a ver com a Amazônia, e disseram que eles enfrentam esse questionamento bastante quando viajam para o exterior. Por quê? Porque o governo não construiu uma narrativa que poderia ter construído perfeitamente. mas era preciso colocar uma pessoa minimamente sensata no Ministério do Meio Ambiente para ter esse escudo de novo. O que acontece? Havia taxas de desmatamento superiores às taxas atuais nos anos 90. Ou seja, não é só o número, mas é o marketing. É o jeito de tratar, né? Total. O Collor, por exemplo, só para dizer assim, o Collor que teve uma presença curta, organizou o Rio, a grande conferência climática. Teve agora Rio mais 20. A primeira foi em 92. Ele falou, olha, a gente é... É com 92, né? É. Uma democracia jovem, ainda instável. Muitas pessoas associam o atraso com a gente. A gente é visto como um país ainda ditatorial, que está destruindo a floresta. Então, o que ele fez? Ele consultou seus assessores diplomáticos e eles falaram, olha, a gente consegue mudar a imagem do Brasil organizando a maior conferência do mundo, da história, sobre o clima. E aconteceu. E o mundo falou, nossa, o Brasil está tomando dianteira nesse negócio. Reconhece que é um problema, mas se torna líder nesse assunto. E mudou muito a imagem do país. Então, um outro governo poderia ter feito uma grande conferência, dizer, olha, sim, temos um problema. Vamos pensar conjuntamente como lidar com essa questão. E aí, entendeu? Então, tem muito a ver com o branding, assim, que esse governo fez muito mal. É verdade. A gente conversou com o Fábio Faria e uma das coisas que a gente falou para ele foi que ele tem o pior trabalho do mundo. O ministro das comunicações. Do Bolsonaro. Do Bolsonaro, cara. É. Sobretudo lá fora. Realmente, assim, eu acho que às vezes as pessoas não se dão conta como mudou. Porque o Brasil não era um país já meio isolado. Era um país muito bem integrado. Que falava com todo mundo. De novo, eu sei disso porque durante, assim, 2010 a 2016, 2017, você viajava para Sudão, Coreia do Norte, Oriente Médio. E Brasil era, assim, nossa, Brasil, você está... Futebol, cerveja, mulheres, ou... Mas é um país que conseguia... Algumas dessas coisas, eu acho que foram excessivas. O Lula, por exemplo, queria negociar um acordo nuclear entre Turquia e... Conjuntamente com a Turquia, negociar um acordo nuclear com o Irã. Porra! E foi lá e assinou. Ah, da hora, porra! Aí ele queria... Enfim, havia um momento em que... Pô, da hora, a gente está cheio de problema aqui, porra. Ah, mano, mas, pô, se a gente... Pô, a gente está cheio de problema aqui, é um país. A gente tem milhares de pessoas trabalhando para a gente. Se tiver uma pessoa trabalhando na paz de um país, é da hora, porra. Então, assim, muitas dessas coisas eu acho que foram um pouco exageradas, talvez. Mas o país nunca chegou... Naquela época, quando o Brasil resistia à pressão internacional para acabar com a escravidão no século XIX, também o país estava bastante isolado. Porque é um dos últimos países no Ocidente a, de fato, implementar o fim da escravidão. Mas isso, obviamente, faz muito tempo e é difícil comparar esses períodos. Mas esse isolamento vai dar um baita trabalho para qualquer futuro presidente. Para reverter esse isolamento aí.